Originalmente é 78, Beluto, e a cor original é Bejarim. Então foi mais ou menos depois de um ano de procura, a gente achou esse daqui. Esse daqui era um amigo do meu pai, de ferro velho. Eu tive muita influência do Roadkill. Roadkill era um programa, na época era de YouTube, hoje em dia é TV, TV deles. E a ideia dos caras era isso, montar o carro e andar. Muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui no Catalão, no evento que está rolando aqui, a garagem dos Lobos. E hoje, vamos gravar esse Opala, que é o Opala do Felipe. Vou cumprimentar você, como é que está, Felipe? Bom demais, você. Então, a gente vai gravar aqui o Opala do Felipe, que está aqui. Vai saber um pouquinho da história dele e o amor dele com essa máquina aqui. Então, bora para o vídeo. Aqui, hoje, essa nave que vai estar aqui no vídeo. Então, Felipe, primeiro agradecer você por ter atendido aos meus pedidos. Já faz tempo que a gente está tentando combinar de fazer. E hoje, graças a Deus, deu certo. É isso, é o que eu agradeço. Então, começando, que ano que é ele? Fala para mim que ano que é esse carro. O carro originalmente é 78, de luxo. E a cor original é Beja Areia. Beja Areia, que é exatamente essa aqui? Não, não sobrou muita coisa, não. Não sobrou muita coisa. Qual que seria aqui o Beja Areia dele? Tem aqui. Traz boa de cara, na verdade. O Beja Areia está aqui embaixo. Esse aqui é o Beja Areia. E essa aqui que foi jogada em cima, qual que é essa cor, sabe? Ah, foi jogada na época. É o que tinha, achou bonito. Mas é bem semelhante, né? Esse aqui, né? É brilhoso, o cara tentou imitar, ó. Não é muito diferente. E o Beja Areia, inclusive, ele varia demais de tonalidade. É difícil de acertar o tom. Então, ele é Beja Areia. Ele é 70 aí? 78. 78. Tem quanto tempo que você já tem esse carro? Tem 14 anos. 14 anos? Nossa, aí já tem história demais, hein? Eu tinha 15 anos quando a gente comprou ele. 15 anos. Esse foi um projeto meu e do meu pai, né? Porque meu pai já teve vários carros antigos. Mas, assim, Fusca, pode muito passar, é de 57. A gente não teve história com Opala, nem carro, assim. O Opala foi mais uma coisa que... Porque eu sempre gostei de carros. Porque, assim, eu sempre gostei de carros, desde criança. Meus brinquedos eram tudo apaixonados a carro, essas coisas. E quando eu fui cuidar pelos meus 11, 12, 13 anos, eu comecei a querer ter alguma coisa. Só que eu gostava desses carros maiores, né? Eu gostava muito de Dart. Eu sempre fui apaixonado por Dodge Dart. Dart Charger. Mas, assim, comecei a falar com meu pai. E meu pai, ah, seria legal a gente comprar um parado, né? Só que na época esses carros eram muito baratos. Já estavam começando a valorizar, mas não era o que é hoje. Então, meu pai deu essa ideia. Vamos comprar alguma coisa, vamos ter um dinheiro para pegar alguma coisa. Mas, claro, assim, nível Dodge já era bem mais caro na época. Na época já era... Dava para comprar, mas era mais barato. Isso foi, você fala, há 14 anos atrás, na época que você pegou ele. É, em 2008. Em 2007, a gente começou a procurar um carro para valer, sabe? Com dinheiro e já procurava. E o meu pai sugeriu Opala, que é, Opala tem muito. Aqui em Cataluña tinha um monte de uso, assim. Então, era mais de boa comprar Opala, né? Então, a gente começou a procurar. Eu via mais ou menos os carros que eu gostava aí na rua, a gente fosse olhar. Mas ou era carro muito ruim, ou era muito bom e caro, ou era ruim e caro. Era aquele negócio de procurar direito. Eu não queria comprar a primeira coisa que aparecesse. Então, foi mais ou menos depois de um ano de procura, a gente achou esse daqui. Esse daqui era um amigo do meu pai, de ferro velho, que negociava carro. Ele trouxe esse carro de Coromandel. Foi, negociou, trouxe, veio rodando nele. E, se eu não me engano, ele tinha pedido 3 mil na época. Eu sei que, por fim, saiu 2 mil e parcelado. E parcelado? É. Eu não tenho certeza, mas, se eu não me engano, teve uma troca de um HL no meio. Meu pai sempre mexeu com um HL. Eu acho que uns 500 reais foi no valor do HL ainda. E a gente pegou ele. Vou, inclusive, te mandar fotos. Eu tenho fotos do dia que a gente pegou. No lugar que a gente viu ele, lá perto de casa, e na porta de casa. Do dia que a gente chegou. Uma coisa que, até eu, quando comprei os meus, eu não me preocupei. É fazer o histórico. Desde o primeiro dia, vamos dizer assim, a primeira lavada, o primeiro rolê. E como eu sempre gostei de fotos, eu sempre tive marca fotograda que eram as antigas. Eu sempre tirei fotos de tudo. Eu sempre achei lá, sabe? Então, tem toda a foto dele. Aí foi isso, gente. A gente pegou ele, ele andava, mas cheio de defeitinho, né? Muito sujo, as carreiras de roça. De roça. Então, assim, tava muito sujo. Muita terra, muita lama encrustada. Tava muito feita. Mas, basicamente, era isso daqui. Porque, assim, era essa pintura. Ah, essa pintura, você falou do bege de areia que tá embaixo, mas essa que foi jogada em cima, não foi você que fez. Não, não. O que eu fiz com esse apogê é que ele tem mancha de spray. Ele tem um monte de cores aqui. É spray, né? Porque foi de lugares que já mexeu, né? Porque qual que é a ideia? Quando a gente comprou o carro, era de todo mundo ir restaurando aos poucos. Pintar o carro, deixar bonitinho. E é prazeroso a gente fazer também. É, ainda mais no projeto meu que o meu pai. Só que... A gente foi, comprou o carro e deixou parado, né? Porque eu tinha 15 anos na época. Tinha 14 pra 15. Então, deixou parado e nunca foi tendo, assim, aquele dinheiro pra, nossa, pra ar e arrumar um carro que gastava desde aquela época. Então, meu pai começou a mandar fazer algumas coisas. Porque hoje eu sou mecânico, mas na época não tinha nada. Não tinha ferramenta, não tinha nada. Então, meu pai que levou pro funileiro pra tirar uns poucos mais feios, que é onde hoje tem spray. Ele foi onde tirou, fez alguma coisa ali embaixo, na porta, tirou uma amassada, alguma coisa. Depois, pra não ficar na amassada, jogou spray. Que a gente ia sair a pintar. Foi isso. Fez uma coisa de suspensão, fez uma coisa de motor, mas tudo mandando fazer, né? Levava, pagava, tudo fazia. E o carro continuava parado. Raramente meu pai andava nele. Isso em... Mais ou menos de 2013 pra 2014, eu tinha saído da faculdade, mas largado o curso, não terminei. Eu existia, tava estressado, largou o curso. E queria ocupar a cabeça com alguma coisa. E aí, esses anos, eu falava tudo quieto, parado. E eu falei, quer saber, eu vou andar nele desse jeito. Eu tive muita influência do Roadkill. Roadkill era um programa... Na época, eles de YouTube, hoje em dia tem TV deles. E a ideia dos caras era isso, montar o carro e andar. Montar do jeito que der, viajar, pegar a estrada. Inclusive, o primeiro que eu assisti é o mais famoso até hoje, que é do Charger, do General Maiden, que era um carro parado, que eles pegou, montou e foi divertido. Eles encontram lá no meio do mato, só faz funcionar, dá uma potência nele, né? É, você viaja. E o negócio deles é viajar. É pegar a estrada, é o carro dá problema, ias arrumar, os dois são mecânicos. Eu acho legal pra caramba. E a minha ideia foi assim, vou pegar esse carro e vou andar. E foi isso, a gente começou no primeiro encontro, meu pai, nossa, mas você vai no encontro com o carro desse jeito, porque o carro era horrível. E, claro, falei, aí, vou de jeito. E começamos a ir, aí na época apareceu o primeiro encontro do SCT de Uberlândia, de 2014. Meu pai falava, vamos no encontro, vamos. Só que meu pai queria ir num carro de uso, né? Ferna, só vai, você tem toda a Paula. Ah, amor, a Paula não chega, tá? Se não chegar, eu tô feliz de ter tentado. Eu quero tentar, pelo menos. E a gente foi, deu uma olhadinha no carro e bora. E tem os registros do evento. Tem, tem foto lá. A única coisa que aconteceu foi, na volta, ele estourou um pneu. Porque é pneu radial e uma das rodas tava vazando e tava com câmera. Eu nem sabia que tava. Aí a câmera estoura, né, com pneu radial. Aí uns traseiros estourou. Tem até foto do pneu estourado no estrado. Depois você me manda a foto também que eu mostro aqui pro pessoal. Eu quero mandar essa. Focou, gente? Focou e saiu. Esse carro veio legal pra caramba. A viagem foi muito massa. O evento em si foi legal demais. Porque foi o maior evento, assim. Eu não tinha ido em evento grande. Então, de repente, chegava num evento que era enorme. Foi na época lá do Camaru. Que a gente tinha os dois gramados ali de carro. O carro que eu nunca vi na vida. Em Paula, essas coisas. A sensação foi absurda. Eu lembro desse encontro, foi muito legal. E de lá pra cá, já tem ideia de quantos eventos você já foi com ele? Ah, bastante. Os que tem adesivo, tá tudo ali atrás, no Vítor Estrada. Vamos mostrar lá. Vamos aproveitar pra mostrar. O que tem adesivo tá aqui. Mas tem muitos que não tem, né? A história no Tô Zia. E esse aqui? É STT. Eu tava lá, tem o foto dele lá. Tem todos os STT, os quatro. Tem encontro dos que teve em Goiandira, que é famoso. Caralho dos Lobos. Os do Garajos Lobos. Tem uns três deles. Os encontros de Opala, que era tradicional aqui na cidade. Esse de Opala de 2014 foi um dos primeiros que eu vim dessa história que eu tô contando, né, de evento. Foi o primeiro grande. Os outros eventos que eu vim eram mensal. Mensal aqui da cidade, essas coisas. O primeiro maiorzinho que eu vim foi nesse de Opala de 2014. Os de evento é só ir atrás. Aqui já... O resto aqui é de... Decorativo. Ah, nave de rua já tá aqui. Quando você comprou, essas rodas já estavam dele? Essas rodas já eram dele. Já era dele. Então, assim, o carro que até assim, olha, parece que não mudou muito. O que teve a história dele é... Nessa época, em 2014... Esse 2014 estaria desse jeito. Em 2015, se eu não me engano, foi 2017, eu comecei a mudar ele. Eu ganhei uma frente em Vemo, a de quatro farol. Vou te mandar a foto. E eu resolvi montar nele. Ela era de outro carro aqui da cidade, só que ela era... O carro era bege e ela era pintada de bege. A moldura dos farol, a garagem era preta. Aí eu ganhei ela, eu pintei todo de preto. Eu pintei todo de preto, eu aproveitei e pintei a moldura dos anternos. Fiz um contornozinho de preto. E ficou com a frente preta, ficou mais harmônica. E eu montei ela. No começo eu achava meio esquisito, mas começou a chamar a atenção por causa disso. Porque até a minha opinião da frente é que, assim, ela é muito bonita. Principalmente se eu só dá de frente. Mas eu acho ela estranha quando você olha de lado. Porque como ela é montada na estrutura original, e ela é dois farol, ela é grande, ela salta pra fora. Essa daqui ela é pra dentro, a outra ela é pra fora. Eu sempre achei isso um pouco estranho. Mas ela é bonita, ela é bem seu charme. Então nessa época eu montei essa frente. Aí eu montei umas rodas pretas que eu tinha, que combinam mais com a frente preta, uma roda de ferro. E foi isso, e depois de um ano, provavelmente, eu peguei os fris e pintei tudo de preto. Para a choque. Todos os fris deles ficou preto. Aí ficou mais com essa aparência de... Diferentona. Depois eu pintei os farol da frente amarelo. Ficou bem legal os quatro farol amarelão. Aí por muito tempo esse carro ficou com essa aparência. Muita gente lembra dele assim. Eu voltei, foi na pandemia. Sei lá, na pandemia deu vontade de voltar pra trás. Voltar ele original. Eu comprei essa, ele tinha uma grade muito feia. Eu comprei essa grade originalzinha, tá bonita. Fiquei com vontade de voltar. Comprei os farolzinhos que é de lâmpada H4, é bem melhor que o original. Aí os pretos do chromato estavam saindo, porque eu pintei de spray mesmo, com a intenção de tirar depois. Não era definitivo. Então já estava muito saindo, eu terminei de tirar. E voltei do jeito que era. Ele ficou nostálgico pra mim, que voltou do jeito que era antigamente. No primeiro evento. Ele já teve um visual, vamos dizer, mais hatch. O hatch tá muito em alta, assim, de você fazer uns detalhes no carro, né? Ele começou sendo hatch no sentido do roadkill. Porque o hatch dos Estados Unidos era assim, o carro, porque é que ele é? Você não faz nada proposital. O carro tem coisa, tá com podre, tá com podre, tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo, tudo é ruim. Depois o hatch começou a virar uma coisa mais proposital. Você colocar bagageiro, colocar algumas coisas. Então ele foi dos dois mundos. Ele foi do hatch original e depois começou a ser do hatch. E depois de fazer alguns detalhes proposital, as modificações. E depois eu voltei, não sei o que é lá, né? Porque tanto que dessa época que tinha a frente e vemos, o som de porta dele era ruim. O traseiro era original, perfeito, mas o de porta era ruim. Então o que eu tinha feito? Eu tinha arrancado o cimento, arrancado, pintei a porta de preto e pus um monte de adesivo. Então a porta era, sei lá, tinha um carro de comida sem nada, só com adesivo. E tinha ficado legal. Ah, tava só sem o forro. Sem o forro, na lata. Na lata, com os adesivos. E onde não tinha o forro tinha adesivo, as duas. Bem rústico. É, e era um negócio legal, ficou muito tempo. Aí depois, assim, eu fiquei com vontade de montar forro de porta, comprei isso aqui baratinho e mantei. Porque o carro, ele tem muita coisa legal. Você pegar o forro de teto dele, ele é bem legal, é original. É, tá bonito. Ele, os forros trazeres são originais. O tom dele é mais bonitinho um pouco, ele é mais averneadinho. O negócio é assim, que ele tem os bancos mais modernos, ele tem esses bancos porque os deles eram horríveis e eu paguei 100 reais na época, no jogo. Isso quando eu comprei o carro, e tá aí até hoje. O painel dele, o tabeliê é original, não tem rachado, não tem nada. Ele tem as suas frescurinhas boas, a pintura aqui é original. Só que o painel tá preto de propósito. Eu comprei o painel, eu montei preto, eu gostei. Eu não quis pôr marrom. O volante, por fim, eu comprei esse original, mas não tem a capa, não tem nada, eu gosto. Assim, rústicozão. De resto, não tem muita coisa no câmbio varietado, com alavanquinha aqui no modelo do SS, tem o tristep da ODG. Esse tristep e o contagiro, e tô vendo também uma chave geral ali. Ah, sim. Ele tem uma maldade, isso aí é um plano futuro. Não, a chave geral é questão de, eu adoro chave geral, porque você desliga ela e pode deixar o carro quanto tempo quiser parado, não tem perigo, não tem nada. Aí eu botei no painel, porque eu acho mais legal o tristecado e não tá bom toda hora. E o tristep e o contagiro é mais de estética. Assim, na época que eu fui nos primeiros encontros do STP, eu achava legal pra caramba que os carros tinham um estilo, assim, né? Um estilo de malvado. E o meu não tinha nada, eu queria alguma coisa assim. E era meio que padrão ter o tristep e o contagiro. Não estética mesmo, nada demais. Não foi das mesmas coisas que eu fiz. Abaixei o carro, ele era bem mais alto. Foi mais na onda dos carros. Dali de Uberlândia mesmo, passando. Bem legal. Pra curar aquela vaida. E dá uma cara muito race nele. Quem para do lado no semáforo já vai pensar duas vezes, hein? Ah, é turbo, você ainda não dá nada. Até que mostrar o motor, é um fato mesmo. E tem umas coisinhas estéticas, cabo de vela, um filtrinho, mas nada demais. É um motorzinho velho, cansado e que tá na luta aí. E até participar de arrancada na arena, participa. Foi divertido. Faz seus indivíduos 12,99. 12,99. Tá bom com um solequinho original. A da FV original. E esse é um parque, velho. Legal. Oi, ele vai vir daqui a pouco. Mais tarde. Dá adesivinha ali do GM6 também, pra pôr uma pressão. É, ainda tem adesivo pra melhorar, né? Aí quem acha que é preparado, viu? É só um motorzinho cansadinho. Mas tá bom. Esse carro eu já rodei com ele. Se eu não me engano, tá fazendo 22 mil com o motor agora. 22 mil. Pra um carro desse é muita coisa. Mas assim, eu já usei de dia a dia, muito tempo atrás. Porque a cidade que é pequena, né? Já viajei muito. Então, só não tem mais, porque eu tenho outros carros. Eu tinha uma caravana, vendi. Tem um Fusca, tem outro Opala. Eu também rodo nesse. Se fosse só esse daqui, tinha um quilometrageminho um pouquinho a mais. Não é nada exagerado, mas com um carro desse é até muita coisa, né? Beleza. É isso aí, então. Esquecemos de alguma coisa? Tem alguma coisa? Tem mais alguma história, mas eu não tô lembrado. É. Mas tem muita história de evento. Tem muita história. É legal. Conforme o vídeo, eu vou colocar as fotos que você mencionou pro pessoal. Também. Ver como é que era antes. O que eu vou muito de evento é pra Uberlândia. Ou daqui da região. E o mais longe que eu fui foi Goiânia. Não é nada absurdo, mas... Foi legal. Indo e volta sem parar. Dá o que? Dá uns 300km pra 280, alguma coisa assim. Eu fui pro encontro nacional de Opala. Que teve lá. Foi em 2000. E tem uma adesiva ali. Se não me engano, foi em 2019. Foi em 2019. Foi bem legal. Na época que tinha a gente vendo. Legal. Isso aí, então. Esse é o Opala 7i? 8. 7 e 8. Do Felipe. E o Felipe, eu vou ainda insistir mais um pouquinho depois pra gente gravar os outros carros. Fim, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Quem sabe a maior oportunidade de gravar algum hoje. Vamos ver se dá. Ok. É isso aí, galera. Encerrar o vídeo. Felipe, brigadão, cara. Agradeço. Obrigado. Até atendido meus vários pedidos aí. É um prazer pra essa nave de boa. Obrigadão, meu. Valeu. E, cara, esse aqui tem quantos carros ali? Tem o Fusca? É meu, eu tenho o Otrapala, não sei se lembra. E o Fusca. E em breve vai aparecer aqui no canal também. Muito bom. Vamos ver. Se der tempo hoje e se animar, a gente faz. Se a música ali, que daqui a pouco vai começar um show ali. É coisa que dá uma passadinha, mostra. Eu vou ainda tentar fazer um vídeo aqui do evento, ó. Tá rolando o evento aqui. Então, mostrar aqui um pouquinho do evento pra vocês. Então, mais uma vez, Felipe. Muito obrigado por ter atendido o meu pedido. É isso aí. Esse é o vídeo do Opala do Felipe. É assim como eu chamo Opala do Felipe. Felipe do Opala. Isso. É isso aí, galera. Fica aí, então, com a imagem desse Opala. E aí, então, com a imagem do Opala do Felipe. E aí, então, com a imagem do Opala do Felipe. E aí, então... E aí, então... E aí, então... E aí, então...